Bom, no vídeo hoje eu quero falar assim com vocês sobre alguns nomes que já chegaram e que vão chegar na equipe do Vitória fora algumas outras especulações que podemos esperar para o ano que vem quero trazer aqui esse vídeo porque os jogadores não foram contratados, anunciados ainda, melhor dizendo e um pacotão de reforços chegando para o ano que vem, um time bem forte que eu vejo sim disputando a Série B apesar de uma folha salarial que vai ser bem abaixo dos outros times que ou foram rebaixados ou já estão muito tempo na segunda divisão, vejo que com um bom planejamento podemos sim pensar no caso o Leão brigando na parte de cima da tabela e bons reforços sendo especulados ou contratados até aqui só antes de começarmos, aproveitei para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card e o Fute, conto aí com a ajuda de vocês estamos com essa meta aqui de chegar a 50 mil inscritos, conto com a ajuda aí da torcida do Vitória para chegarmos nessa marca, estamos aqui agora a 41 mil, então se inscrever, deixar seu like e comentar aqui embaixo, sem dúvidas vai estar nos ajudando demais para continuar produzindo conteúdos como esse da equipe do Vitória e de vários outros times aqui, podemos dizer assim, fora do eixo no caso trazendo informações dos times nordestinos, no caso do norte, do sul também ali, um pouco fora do eixo então se você puder ajudar, sem dúvidas deixando seu like, se inscrevendo aqui, vai me ajudar demais antes de dar uma sequência, tenho um recado para vocês que eu quero destacar as partidas da quinta-feira na Copa do Mundo hoje aí, no caso, esse vídeo se sair tudo certo na quarta-feira, na quinta tendo alguns jogos aí que eu quero destacar dentre eles aí, tendo Brasil e Sérvia, para você apostar lá na Sportpix.clube no caso Brasil e Sérvia aí, às 4 horas da tarde e amanhã, Vitória do Brasil pagando 1.32 a cada real apostado boa cotação sim, no caso, nessa partida, tem também jogos mais cedo 7 horas da manhã, Suíça e Camarões boa oportunidade também, porque eu vejo a Suíça bem favorita se você quiser apostar lá, no caso, nesse duelo, tem aí um jogaço, né, 10 horas da manhã, Uruguai, Coreia do Sul e às 1 horas da tarde, Portugal e Gana também, um bom jogo para você apostar nesse, em vários outros jogos que vão ter, tanto da Seleção Brasileira e vários jogos da Copa do Mundo, né, no decorrer dessa próxima semana o link da Sportpix.clube está aqui embaixo na descrição bom, então eu vi aí uma matéria do GloboSport.com que eu vou deixar aqui de créditos na tela falando sobre alguns jogadores que estão sendo especulados outros que renovaram o seu contrato, outros que estão saindo e eu já tinha trago para vocês no vídeo da segunda-feira, né quem está renovando, quem está saindo que eu vou deixar como sugestão na tela final meio que complemento desse vídeo para o vídeo focar só nos jogadores que vão chegar para o ano que vem tem conversas avançadas ou especulações, até para ficar um vídeo mais curto não ficar aí 15, 20 minutos de vídeo aqui para vocês então, vamos já começar o que eu trouxe aqui na segunda o lateral esquerdo João Lucas ele que tem aí 32 anos de idade fez uma boa campanha pelo Náutico nessa última edição da Série B o lateral esquerdo que fez aí 21 partidas e duas assistências pela equipe do Náutico atleta bem experiente principalmente se você for pensar em questões de participações na Série B já jogou aí no caso algumas vezes o torneio pelo Havaí, pelo Cruzeiro, Ceará Ceará não, Figueirense e também Ponte Preta um jogador bem experiente com seus 31 anos de idade ano que vem completa 32 pelo Náutico foi uma das poucas boas opções nessa reta final da Série B claro que a equipe pernambucana foi rebaixada sem ter muitas chances podemos dizer assim mas o João Lucas nos últimos 10 jogos para você ter uma ideia 8 deles ele jogou aí no caso os 90 minutos e foi titular então foi um número vai ser bem expressivo um cara que tem um físico bem bacana não teve boas passagens quando jogou por exemplo no Cruzeiro em 2020 fez 15 partidas e um gol marcado apenas e foi emprestado ficou um ano e meio no Havaí tanto na reta final da Série B quanto na Série A de 2021 ele havia feito aí pelo Havaí no caso contando jogos na Série B somou aí no caso 52 atuações 2 gols e 2 assistências não é um lateral que chega muito dentro da área mas é uma boa opção pensando pelo lado defensivo outro aqui também que trouxemos o vídeo na última semana é no caso do Nicolás Dibli acho que é isso segundo atacante barra ponta esquerda de 28 anos de idade uruguaio que chega aí um mais um estrangeiro para o Vitória no ano que vem depois de uma boa participação do Pablo Siles uruguaio em 2021 pela equipe do Vitória eu acho interessante também pensar em uma contratação de mais um uruguaio ainda mais sendo aí o Nicolás Dibli melhor dizendo mais um que vinha se destacando há alguns anos pela equipe do Plaza Colônia por lá ele já jogou tanto a primeira quanto a segunda divisão do futebol uruguaio na atual temporada tem 35 partidas 2 gols e 3 assistências ano passado de 2021 números até melhores 30 jogos 5 gols e 3 passes 2020 35 partidas 7 gols então é um atleta que vem crescendo na sua carreira tendo bons números não é um jogador que chegaria com um salário gigantesco ou por exemplo muito experiente muito velho tem apenas 28 anos de idade vai pela sua primeira experiência no futebol brasileiro já saiu do futebol uruguaio onde ele também jogava no Plaza Colônia foi bem no Penharol o maior time na minha opinião do Uruguai 31 partidas e 5 gols em 2017 foi jogar lá no Ginásia da Argentina em 2018 22 partidas 1 gol e 3 assistências e voltou para o Plaza Colônia desde 2019 então na equipe tem uma boa ligação deve sair então no caso para o ano que vem não sabemos se vai ser uma compensação financeira ou por exemplo vindo por empréstimo pelo que parece o vínculo dele ir até o final de 2023 de acordo com o Transermarket mas vamos aguardar pode ser também que o Vitória chegue a um acordo com a equipe do Uruguaia para ter o jogador em definitivo ou por exemplo ter uma renovação de contrato e ele chegar por empréstimo não descartaria também essa possibilidade acho um bom nome jogador que igual falei não chegaria com um status assim de nossa um cara que vinha se destacando para um grande clube do futebol uruguai do futebol argentino não chega como podemos dizer assim um segundo escalão e pelos números não acho um reforço ruim até por conta de ser um estrangeiro também né já tem todo aquele glamour você já pensa nossa esse Uruguai deve ser bom de bola então vamos aguardar pelos lances que eu vi e é um atleta que gosta muito do um contra um tem uma boa finalização quero saber e ouvir a sua opinião também aqui nos comentários outro aqui nesse vídeo é no caso do zagueiro o Camutanga ele que tem 29 anos de idade e estava na última Série A pelo Atlético Goianiense é para falar a verdade ele fez apenas uma partida depois de sair do Náutico no meio da temporada no caso no final de agosto ele se transferiu para a equipe goiana disputou apenas uma partida na Série A não conseguiu ter sequência pelo Náutico ele vinha se destacando basicamente desde 2018 desde 2018 até 2022 ele disputou mais do que 200 partidas pelo Náutico com 7 gols marcados e 3 assistências para você ter uma noção ano passado mesmo na campanha do Náutico na Série B foi importante para a permanência do clube tanto em 2020 quanto em 2021 ano passado 40 partidas 3 gols e uma assistência o zagueiro bem alto gosta de sair jogando também no caso no seu campo defensivo tem uma idade ok 29 anos de idade não é tão experiente assim acho que tem tudo para agregar bastante se chegasse na equipe do Vitória para o ano que vem passagens também além do Atlético e do Náutico jogou também pelo Bangu Santa Rita CSA e no caso quando ele começou no alto esporte você vê o Camutanga que é natural da cidade de Camutanga então é um jogador muito bom acho uma boa opção sim ainda mais se você for pensar na Série B onde teve boas participações em 2020 e 2021 e também nesse ano de 2022 apesar do Náutico já estar na zona de rebaixamento ele foi um dos poucos que se salvou desde o início do ano ficando na equipe do Náutico apareceu essa proposta da Série A e ele acabou saindo acho um bom zagueiro quero ouvir também a sua opinião outra aqui nesse vídeo que eu já trouxe há algumas semanas o Railan lateral direito ex-Bahia 22 anos de idade já passou na base do Bahia e jogou profissionalmente apenas pela Jacuipiense e agora pelo Vila Nova em 2022 para você ter uma ideia ele surgiu na Jacuipiense em 2018 no profissional e chegou para a base do Vila Nova ou na base para o Bahia em 2018 e ficou até 2020 pelo Bahia sub-20 ele disputou em mais do que 32 partidas 4 gols e 8 assistências foi jogar profissionalmente pela Jacuipiense e ficou lá de 2020 até o meio do ano de 2022 bons números também pela equipe da Jacuipiense foram em mais do que 62 partidas 1 gol e 4 assistências profissionalmente chegou para a reta final da Série B pelo Vila Nova Vila Nova que estava dentro da zona de rebaixamento da Série B e acabou meio que ficando quase na parte de cima da tabela terminando ali na 11ª colocação o Railan foi importantíssimo para o time que teve essa arrancada na Série B e foi finalista da Copa Verde sendo derrotado pelo Paysandu nos pênaltis o Railan fez 17 partidas e 2 assistências pelo Vila Nova acho um bom nome muito bom jogador que igual falei para vocês melhor do que pegar um atleta que tem um passado vitorioso é melhor você pegar algumas apostas igual o Railan 22 anos e que jogou recentemente a competição que o Vitória vai voltar a disputar que é a Série B então acho que é o melhor dos cenários muito bom jogador que eu quero até ouvir a sua opinião aqui também nos comentários se você concorda e discorda sobre o Railan e também aí do Camutanga quero ouvir a sua opinião e comentário aqui embaixo e para terminar aqui também quero falar sobre o Diego Torres meio campista argentino de 32 anos de idade meio acentral que já acumula passagens interessantes pelo CRB pela Chapecoense e nesse ano pelo Grêmio Novo Horizontino onde não teve uma temporada ruim para você ter uma noção ele chegou no meio do ano vindo do CRB depois de ter feito 14 partidas pela equipe Alagoana no estadual chegou para a disputa da Série B fez 27 partidas 3 gols e 4 assistências o Novo Horizontino que só se livrou mesmo do rebaixamento na última rodada não sabemos se ele vai ou não continuar para o ano que vem e é uma negociação complicada porque no caso tem conversas também com outras equipes o Grêmio Novo Horizontino parece que ainda não se definiu se vai querer ou não renovar com o jogador mas dentre todos que eu falei aqui para vocês o argentino pode ser um dos mais difíceis de pensar na contratação o interessante é que no ano passado ele teve o melhor ano da sua carreira em 2021 pelo CRB 55 partidas 12 gols e 10 assistências atleta que também que já teve passagens por times um pouco menores do Chile e da Argentina na Argentina ele jogou pelo Chacharita não conheço e o outro no caso o Estudiantes Caseiros da segunda divisão onde ele foi bem em 2015 com 45 jogos e 18 gols marcados por esses Estudiantes foi jogado depois no Deportes e Kick do Chile um pouco mais conhecido jogando a primeira divisão ficou lá dois anos e meio ele fez aí mais de 112 partidas com 17 gols e 7 assistências foi para a Chapecoense na Chapecoense de 2018 até o início do ano de 2020 disputou aí também mais do que 41 partidas pela equipe contando jogos na Série A 4 gols marcados e 2 assistências enfim acho um bom nome quero ouvir também a sua opinião aqui sobre o Diego Torres atleta que é um pouco mais experiente tem boas passagens na Série B agora pelo CRB pelo Novo Horizontino e pela Chapecoense quero ouvir a sua opinião também nos comentários ah e lembrando que o Vitória ainda não anunciou nenhuma conotação porque tem algumas dívidas no caso na FIFA a única dívida com o Gustavo Boll no caso junto ao Boca Juniors já chegou a um acerto com um atacante mas agora tem essa definição junto ao Boca você vai aceitar a compensação financeira você vai ter um parcelamento a longo prazo porque senão o clube ainda está impossibilitado de anunciar novos reforços bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like se inscrever em nosso canal e acompanhar essas outras sugestões de conteúdos que trouxemos recentes para vocês aqui da equipe do Vitória e o link aqui embaixo na descrição na esportepix.clube valeu galera e aí e aí